Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Agradecer a galera que vem acompanhando o canal novamente essa semana, os números de segunda-feira foram bem legais A gente já começa a semana fazendo análise do Metropolitanos, discutindo posicionamento de jogadores Então vem comigo ao longo dessa semana, porque é uma semana do jeitinho que a gente gosta Uma semana com muito futebol, envolvendo o Atlético, mas também não envolvendo o Atlético Tem Libertadores, tem Champions League, tem Europa League, tem Campeonatos Estaduais, tem Copa do Nordeste Mas também tem Sul-Americana, a competição internacional que o Atlético disputa A gente, mais cedo, 6 da manhã, postou uma análise do time do Metropolitanos Fui lá no estádio, conferi partidas do Metropolitanos, revi o jogo contra o Melgar, por exemplo O jogo que foi a estreia dos adversários do Atlético e cheguei a uma conclusão Se o Atlético jogou a partida mais difícil do grupo contra o Alcas fora de casa Talvez o jogo contra o Metropolitanos seja o jogo mais acessível do grupo Pelo nível que o Atlético vai encontrar na equipe adversária Realmente um nível um pouco aquém do que o Atlético vem apresentando E detalhe, o Atlético vem apresentando nos últimos 3 jogos um bom nível São 3 vitórias, 2 jogos sem sofrer gol, mas o que mais me anima é a evolução Tanto a evolução da equipe principal, eu acho que o jogo contra o Alcas foi uma demonstração de força Você jogar fora de casa, você ganhar fora de casa, mas também o time reserva contra o Cascavel Fez uma belíssima partida e algumas dores de cabeça já estão começando a pintar Por exemplo, o Kelvin vem pedindo passagem e vem sendo o melhor jogador do Atlético nesse começo de temporada E também tem as situações do próprio time principal, tem a volta do Carlos Eduardo Como é que esse meio campo vai ser construído A gente pode falar até mesmo do time de aspirantes Será que algum jogador do time de aspirantes vai enfrentar o Metropolitanos? Ou pelo menos vai estar no banco? O Jajá fez uma partida muito boa Matheus Anjo vem tendo atuações bem legais também Reinaldo, Mingote, Bissoli São jogadores assim que vem se destacando O próprio Cauã A gente pode optar também pelas dobradinhas Uma situação que a gente já está falando aqui há algum tempo O Atlético que tem tanta capacidade pelas laterais jogar com dois laterais E a gente quer falar exatamente disso De possibilidades como o Atlético de 2021 vem mostrando um repertório que não existia em 2020 E pode mostrar muito mais Eu acho que o Atlético de 2021 é um time que vem fugindo do óbvio Dá o mérito tanto para o Bruno Lazzarone, treinador do time de aspirantes Mas também para o Antônio Oliveira, treinador do time principal Porque eles não estão se contentando a nomenclaturas e definições que eles tinham antes de chegar aqui Existe um entendimento do elenco, um entendimento das peças Um pouco diferente, um pouco mais elaborado E eu acho que eles estão conseguindo fazer a velha história Tirar do limão uma limonada em várias situações Então vamos começar do começo, vamos começar do gol O Atlético que já teve três goleiros na temporada Goleiros de características diferentes Você teve Santos, você teve Anderson, você teve Bento E a partir do momento que você tem um Santos se sobressaindo Eu acho que a discussão passa para o reserva do Santos O Anderson teve pouquíssimo trabalho contra o Rio Branco O Bento foi o goleiro que mais atuou Mas é um goleiro que tem características um pouquinho diferentes Mostrou uma certa insegurança na saída de bola Coisa que o Anderson não mostrou Mas é um goleiro que tem uma qualidade com os pés É um goleiro que constrói junto com a equipe Então vejo o Bento assim Dando uma qualidade a esse banco de reservas Coisa que o Anderson tranquilamente pode fazer também E a gente pode falar Jandrei, obrigado por tudo Chegou o seu momento de dizer adeus Afinal, o Jandrei não é um jogador pertencente ao Atlético Pertence ao Genova da Itália E é um jogador que eu acho muito caro você pagar a multa para o Jandrei ficar Então acho que o goleiro A gente está fazendo esse rodízio Três nomes que já foram citados Que podem tranquilamente levar o Atlético ao longo da temporada Aí caso necessite tem o Leo Link Caso necessite tem o Mikael Goleiros que são mais das divisões de base Sub-20, sub-17 E tudo mais As laterais eu acho que vem sendo o destaque desse Atlético em 2021 Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda Mas como essas posições vêm influenciando o Atlético E o jogo do Atlético Assim, a gente tinha uma importância dos laterais no time de 2020 Obviamente Mas em 2021 isso aumenta grotescamente Assim, de maneira gigante Na lateral direita a gente já teve Eric jogando contra o Alcas E foi muito bem jogando de lateral Um lateral que se defende como lateral Mas como ataca em vários momentos como meio campista Então o Atlético mostra esse repertório De concluir que o lateral não necessariamente precisa ser um lateral Mas também tem a possibilidade De um Kelvin Muito agudo pelo lado Como eu falei Vem sendo um dos principais jogadores Um dos principais destaques Desse time ao longo da temporada Então olha como a gente pode escalar Laterais diferentes De características diferentes Com funcionalidades diferentes O Eric caindo mais pra dentro O Kelvin indo mais pro fundo Na lateral esquerda Mais jogadores passaram por ali Você teve, por exemplo No jogo contra o Rio Branco O Jaderson começando a partida E fazendo uma boa atuação Melhor atuação do Jaderson Pelo menos nas últimas duas temporadas Vestindo a camisa do Atlético Teve a entrada do Vinícius Cauê Que eu considerei muito positiva Então são dois laterais assim Que encaixam bem Conversaram bem Enquanto tiveram jogando juntos O Vinícius mais aberto O Jaderson virando um terceiro atacante Então mais uma vez A comissão técnica Arranja uma funcionalidade Diferente pra um lateral A gente já viu o lateral sendo meia Lateral sendo lateral Lateral sendo ponta E agora é lateral sendo atacante Por dentro mesmo O Jaderson foi o jogador Que atuou por dentro Então destacar isso também O Nicolas fez uma partida Belíssima contra o Cascavel Até me empolgou Em uma situação que eu defendo Que é a Abner e o Nicolas Estou jogando muito E o Abner Atuação Elegante Como sempre Nosso garoto de ouro Não está com a camisa Aqui no canal A toa Então acho que os laterais São posições Assim que a gente pode Ficar tranquilo Pro longo da temporada Obviamente não ficar tranquilo Com lesão Com risco de Covid Porque o jogo do Atlético Passa muito por esses laterais Mas pela qualidade Que a gente encontra Do elenco Na posição Até ouvindo o Paranaense Eu gostaria de ver O Ataíde jogando Falando da zaga Eu acho que A gente pode destacar Zagueiros Construtores E zagueiros Defendendo Vou começar com Zagueiros defendendo Que eu acho que foi Um momento que o Atlético Teve menos na temporada O Atlético Por enquanto Teve mais a bola Enfrentou adversários Inferiores Então era natural Que os zagueiros Também servissem Mais pra construção Mas defendendo Eu acho que O zagueiro que se sobressai É o Zé Ivaldo Fez uma partidácia Contra o Alcas Foi bem também Contra o Rio Branco Zagueiro firme Zagueiro que vem Melhorando também Sua construção Mas é um zagueiro Que protege muito bem A área Confronta muito bem Com o centroavante Pedro Henrique Outra partida ótima Contra o Alcas Foi considerado melhor Da partida mesmo Eu não entendendo Muito bem os critérios Mas foram dois zagueiros Que tiveram Atuações soberbas O Edu Por enquanto Um pouquinho abaixo No time de aspirantes Mas você tem O Malpatrick Entrando e mostrando Uma personalidade gigantesca Tanto como meio campo Como zagueiro Chegou a jogar Até de lateral Contra o Rio Branco Foi um jogador Que trouxe Possibilidades Trouxe Mais qualidade Ali pro time Porque Tem essa Coragem De ser um construtor Avançar com a bola Outro jogador Que avança Muito bem Com a bola É o Lucas Halter São zagueiros Que Cara Não se contentam Em começar a construir Ali na entrada Da área O início de construção Do Atlético Com esses zagueiros Com esse perfil Eu acho que são Zagueiros Que Atuam Quase como Meio campistas Ali Na linha De meio campo Porque o Atlético Vem jogando Com essa linha alta Como eu falei O time Pega Adversários Meio inferiores Então Luan e Halter Vem tendo Esse destaque Eu acho que Por final Legal a gente Destacar Tiago Heleno Jogador Que Jogou uma partida Só Não jogou Contra o Alcas Por causa da altitude Tem a questão De saúde Que não permite Ele jogar Na altitude Mas fez Uma partida Muito boa Contra o Cascavel Na partida Soberba Ganhando todas As disputas Sendo um jogador De construção Participando dos lances Do gol Por exemplo Gol do Jadson Que muita gente Comemorou Começou com o lançamento Do Thiago Heleno Conseguindo ativar Principalmente o Kelvin Pelo lado direito E mantendo o nível Mostrando que é realmente Um dos melhores zagueiros Do futebol brasileiro Então legal Mostrar como A gente já teve Zagueiro jogando De meio campo Lateral jogando De atacante Lateral jogando De ponta Lateral jogando De lateral Lateral jogando De meio campo Goleiros com perfis Diferentes Vamos seguir Nossa análise Aqui Para falar de volante Principalmente Desse primeiro volante A gente já destacou O Patrick Que já fez Essa função O Richard Mostrou Um jogo Muito bom Contra o Alcas Para mim Foi o melhor Da partida Conseguiu ser Construtor Conseguiu ser Um cara De mais equilíbrio Ali no meio campo Não se resumindo Só fazer uma saída De bola mais curta Mas participando De um jogo Mais ofensivo Nos últimos Dois terços Do campo A gente teve O Giovani Também Que eu acho Legal destacar Entrou bem Contra o Rio Branco Entrou bem Contra o Operário No jogo Que o Atlético Não foi bem Mas o Giovani Conseguiu mostrar Alguma qualidade Ali Então mais um jogador Que eu acho Que a gente precisa Observar No time de aspirantes O Cauã Já passou por ali E eu acho Que por enquanto Vem sendo Uma grande revelação Do Atlético Na temporada Assim um grande Destaque do time De aspirantes Junto com o Kelvin Controle de jogo Avanço coordenado Ajuda na saída De bola Vem começando A aparecer Mais frequentemente No ataque Como foi uma tabelinha Ali Que o Jajá Foi travado Então belíssima Partida do Cauã E eu acho Que foram esses Jogadores Que acabaram atuando De cabeça de área Mas mostrando também Uma diversidade De características Richard e Luan Mais defensivos Apesar de Mostrarem qualidade Para sair para o jogo Cauã e Giovani Mais construtores Mais ofensivos O Giovani Por exemplo Começou o lance Da jogada Do gol do Bissoli Contra o Rio Branco Então legal A gente ver Como o Atlético Vem tendo um elenco Com características diferentes Vem tendo um elenco Com peças Que jogam Na mesma posição Mas tem outra função E que a nossa Comissão técnica Vem conseguindo tirar Um pouquinho De cada jogador Que vai somando Num monte Assim sabe O Kelvin Pô entrega isso aqui O Eric entrega Isso aqui Em algum momento Essa característica Vai ser mais importante Que essa Em outra essa Vai ser mais importante Que essa Então acho que a gente Não precisa ficar Com estigmas De pô Camisa 10 Precisa ser criativo Se a gente tiver Um camisa 10 Bom na pressão Ótimo Se o Eric Estiver entregando Bem na lateral Como está entregando Ótimo O Kelvin Também está entregando Mais uma opção Então o Atlético Mostra que é quase Um pouco Assim É um pouquinho De cada coisa Para no final Dar um resultado Maravilhoso Eu vou dividir Esse vídeo Cara Eu pensei Fazer um vídeo Grandão Mas eu vou dividir Já estamos Com quase 12 minutos Isso aqui Então a gente Fez análise Do setor defensivo Ali junto Com os volantes Obviamente Jogadores que constroem Também Mas agora a gente Vai falar Do meio Para frente Em outro vídeo Esse vídeo Está saindo Às 13 horas Da tarde Às 16 A gente vê Uma análise Completa Desse início De temporada Dos jogadores De frente Afinal Mais jogadores De frente Atuaram Então a gente Precisa De bastante tempo Beleza Tamo junto Até nós Rapaziada